Oi gente, Karine aqui do Blog Echado Chique. Hoje eu tô aqui no meu closet bar Arara e eu vim aqui arrumar ele junto com vocês, mostrando, dando algumas dicas de como fazer essa arrumação. Todo ano eu tento fazer essa arrumação. Ano passado, em 2019, quando eu iniciei aqui o canal falando sobre brechó e estilo pessoal, eu trouxe esse assunto. Então eu vim nessa quarentena trazer novamente, já que a gente tem um tempo aí, eu peguei esse tempo para me organizar e tirar coisas que eu não estou usando mais, doar algumas coisas, levar algumas coisas lá para o meu brechó, porque já não combina mais com o meu estilo, mas talvez combine com o estilo de outra pessoa. Então eu vim trazer esse conteúdo aqui para vocês, que eu acho que é bem interessante nessa época, que a gente não tem um tempo a mais aí para se organizar. Então bora ver. o meu closet, ele não é nada convencional, né? Ele é duas araras, aqui juntas. Essa primeira aqui, que eu vou mostrar, tem todos os meus casacos, é, threadcoats, jaquetas, é, essa parte aí de toda a roupa de frio, geralmente eu deixo aqui, como eu moro em São Paulo e aqui praticamente só faz frio, então essa parte aqui, praticamente eu sempre estou usando, ou uma jaqueta, jeans, ou um casaco, ou um blazer, então é uma coisa assim, o bom de ter um, 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 um arara assim, então, e aberto, você consegue ver tudo que você tem. Então, eu acho bem legal, interessante isso. Aqui embaixo, eu deixo só as minhas calças jeans, que estão aqui embaixo, e as calças jeans e todas as outras calças, na verdade, né? Porque, assim, eu acho mais interessante deixar as calças junto com as outras, os outros modelos de calças. Eu tenho rinite, então eu espirro, quando eu estou mexendo com essas coisas, e então eu acabei de espirrar, e tive que encerrar aqui, mas voltando. É, eu tenho essa parte aqui de calças, leggings, todos os tipos de calça, leves, todos os tipos de calça, eu deixo aqui junto, leggings, tudo. Aí eu deixo todos os meus cintos também, aqui nessa parte, todos os cintos aqui, agrupados, ó. Tem uma parte dos meus cintos que eu estou levando para arrumar, e também tem uma parte aqui de lenços, alguns acessórios eu deixo aqui também. E a parte de acessórios eu também deixo aqui, nessa big lugar para colocar aqui, ó. Eu acabei de arrumar, eu fiz essa arrumação, estavam bem desorganizados, aliás. Eu acabei de arrumá-los, ó, e eu deixei tudo aqui guardadinho. Aí uma parte, como eu tirei algumas calças, tanto para doar e quanto para ir para o meu brechó, eu trouxe uma parte dos vestidos que eu tenho para cá. Depois eu vou levantar os números, tá? Eu fiz uma questão, eu acho bem legal, eu vou colocar no meu e-book, que eu estou fazendo um e-book de guia de estilo brechó, e eu vou colocar lá uma tabela para a gente se alinhar de quantas peças a gente tem mais ou menos no guarda-roupa, para chegar num guia de estilo aí que é necessário de peças. Eu estou fazendo essa contagem, então eu fiz números de calças, números de vestidos. Acho interessante, eu vou levantar esses números e vou passar aqui nesse vídeo para vocês depois. E aí eu deixei aqui também a parte de vestidos, os vestidos. E aqui tem vestidos, saias, algumas saias longas, que a gente não consegue colocar em gaveta, e eu coloquei elas aqui, saias longas, alguns vestidos, e algumas blusas que não consigo colocar em gaveta, que é blusa mais, umas blusas mais assim para sair mesmo, não é do dia a dia, roupas mais específicas para sair. E a parte de cima é o meu brechó, é o achado chique, é o arroba achado chique. Aqui tem algumas peças, os blazers aqui são lá do brechó. Aqui tem alguns vestidos de festas que estão para locação no meu brechó, ou pelo aplicativo Lock, que você loca lá vestidos e é bem interessante. E algumas peças aqui. Aqui eu vou deixar sempre peça do meu brechó, para ficar mais fácil aí eu conseguir permitir e passar para as meninas que têm interesse. 1, 2, 3, 4! E aí E aí Na gaveta, aqui em cima, eu vou aqui no chão, para eu identificar e saber quais que eu vou ficar colocando o voo, para a gente fazer uma seleção aí e tirar o que a gente não está usando mais, que já está mais velhinha, que vai para a doação, ou que vai lá para o brechó, porque não combina mais comigo, mas talvez combine com você ou com outras pessoas, né, fazer essa seleção. E aí eu vou mostrando ao longo do vídeo aí tudo que eu vou separar. Onde tem a parte das gavetas, aqui tem uma baguncinha, porque são roupas que é para lavar, eu deixo elas aqui, roupas usadas, eu deixo elas aqui para eu separar e lavar. E a primeira gaveta é roupas íntimas, calcinhas, que eu já arrumei, deixei todas nessa forma aqui, ó. A gaveta, gente, eu já arrumei, coloquei todas as minhas blusas que são mais casuais, assim, blusas que são mais do dia a dia, blusinhas, coisas que a gente usa mais no dia a dia, estão aqui, todas elas. blusas, eu fiz a conta, não só essas aqui, essa aqui, acho que deve ter umas 30, vai aqui, eu tenho no total 61 blusas. E aqui, a gaveta, aqui embaixo, eu coloquei só os shorts e as saias que eu tenho, saias curtas e shorts curtos, né, shorts aí para viajar e tal. Aí, todas aqui, só tem aqui, essa parte de shorts e saias. Eu contei, são 32 shorts e saias. Aí, aqui, eu separei, estava uma bagunça isso daqui. Eu coloquei os meus, vou colocar mais para baixo aqui. Coloquei aqui, nessa parte, só pijamas, coisas para dormir, roupas para dormir, roupas de academia, aqui no meio. E aqui, são os biquínis, roupas de banho e tal, aqui, maiôs e tal, aqui. E lá embaixo, estão os tricôs, roupas mais pesadas de frio, que eu até preciso tirar para lavar, né, porque como agora vai começar o inverno aqui, definitivamente, né, nunca teve, na verdade, nunca teve verão aqui em São Paulo, na minha visão. E aí, agora vai ter, né, mais o inferno vai chegar agora, então eu vou tirar aquelas peças para lavar. Que eu tirei do meu guarda-roupa, ó, foram essas aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, todas elas aqui. O que que eu vou fazer? Elas estão aqui, porque no chão mesmo, porque elas vão ser lavadas. Vamos verificar o estado que elas estão, se eu preciso fazer alguma coisa, se eu preciso arrumar alguma coisinha. Algumas eu vou doar, porque não tem, assim, mais sentido elas ficarem aqui, ou não faz sentido eu ter no meu brechó. Meu brechó tem que ser roupas legais, modernas, que tem uma atitude, consegue agregar no guarda-roupa de alguém. Então, tem peça que não se adequa a isso. Eu vou doar para ajudar também alguém, alguma instituição. Na igreja, geralmente eu dou para a igreja mesmo. E aí, outras peças que eu quero fazer algum dia, alguma customização para levar para o meu brechó também. Eu vou separar aqui certinho. E ao longo aí, dos dias, elas vão estar lá no arroba achado chique. Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de organização, planejamento, verificar realmente as peças que nós temos disponíveis. Verificar as peças, se elas estão em bom estado para você mantê-las. Ou se você não acha que elas estão em bom estado, a gente tem que doar mesmo. Ou levar para alguma doação, ou dar para alguém que você acha que vai caber as suas roupas. Tem que dar algum destino para essa peça, né? Eu acho importante a gente ter essa relação com a peça. A peça está super boa ainda, porque não vai e vende num brechó, vende para uma amiga, vende para uma conhecida. Eu acho que essas roupas, elas têm que circular. Elas não podem ficar...